Oi amigos isolados que nos acompanham aqui no Instagram do Diário de Santa Maria. Tudo bem com vocês? Então tá tudo certinho por aí? Meu áudio tá ok? Alguém me sinaliza aí por favor? A gente vai começar mais um papo de cultura aqui no Instagram do Diário e já vou colocar aqui quem vai ser a nossa atração, nossa primeira atração de hoje. Vocês conhecem essa moça aqui ó, que tá aqui atrás? Manuela do Monte, Santa Mariense, querida, vai conversar com a gente em seguidinha. Vamos ver em seguida, ela deve tá por aí pra gente chamar ela. No mais, tudo bem com vocês? Curtindo o frio chegou finalmente, estamos com frio. Pessoal que tá isolado em casa, né? Agradece que não tem tanto calor, porque o ar-condicionado ia pesar, né? Na conta de quem tá em home office, inclusive. E então, a gente vai aproveitando o frio, mas se cuidando sempre, né gente? Por favor, se cuidem. A Manu já tá por ali, ó. Vamos convidar ela. Como eu ia falando, se cuidem porque o frio, né? É um agravante, ao mesmo tempo que é legal, né? A gente sentiu um friozinho, mas fiquem em casa, quem puder, se isolem e curta aí o seu isolamento. Manu, bem-vinda! Olha eu lá atrás, bem roliça, bem bochechuda. Como é que você tá, Manu? Onde é que tu tá? Aliás, porque a gente não sabe que tu mora em São Paulo. Onde é que tu tá morando agora? Eu moro em São Paulo e quando começou a quarentena, eu tava gravando ainda, né? E então, tô no Rio de Janeiro. A princípio, fiquei no hotel que eu estava, que é próximo lá do trabalho. Mas o hotel não tem janelas, nenhuma espécie de ventilação natural. Entendi. E aí, agora eu consegui vir pra casa de uma amiga que é no Jardim Botânico. E aqui tem janelas, eu consigo tomar um solzinho. Agora, minha quarentena tá nota 10. Eu realmente tô levando muito a sério. Bom, primeiramente, boa noite, né? Aí, pessoal, santamariense. Aqui tá friozinho, Manu. Esfriou aqui. Esfriou, né? Aqui a temperatura tá muito agradável ainda. É um prazer estar fazendo essa visita online aí no meio das suas quarentenas. E agradecer também ao convite seu e do Diário. Pra nós é uma alegria ter receber aqui, aliás, a Manu é grande parceira do Diário, todos os nossos projetos que a gente faz, de literatura, de cultura. Agora a gente pediu um vídeo também pra conscientizar o pessoal sobre o isolamento. Manu sempre é parceira, sempre tá conversando com a gente. Nunca esqueceu de Santa Maria. Aliás, como é que fica, tipo, tu tinha vindo a Santa Maria quando, por último? Tu tava por vir? Como é que ficou, assim, essa questão de visitar a cidade, a família? Agora tu me pegou a última vez que eu fui. Me deu um branco. Agora eu vou umas três vezes ao ano, tá? Eu sempre tô indo pra Santa Maria. Então eu fui... Ano passado, provavelmente. Não, esse ano. Esse ano ainda? É, esse ano depois das festas, eu acho. Quase pouquinho, então. É. Então, me conta. Tu tava gravando a novela que ela chegou a entrar no ar. Ela estreou em dezembro, na Record, certo? Isso. Chama Amor Sem Igual e a gente vai ao ar até o dia 20. E eles vão colocar uma outra novela no lugar, que é uma novela que eu tô fazendo também, que é Apocalipse. E hoje também eles estão estreando a novela Jesus, a reprise, né? Que eu também... Que também faz parte, né? Joia. Eu tava pensando, tu passou pelos três principais canais de TV, né? Do nosso país. Na Globo, no SBT e na Record. E pra ti, como artista, isso deve ser muito legal, porque tu pegou públicos completamente diferentes, né? Porque na Globo, tu fez protagonista da Malhação, que atingiu muita gente jovem. Fez novela das oito, que atinge a grande massa. No SBT, pegou totalmente a família criançada ali fazendo chiquititas. E agora na Record também, as novelas bíblicas, é outro público. Também tem novela contemporânea que tu tá fazendo. Como é que é pra ti, assim, olhar pra trás e ver esses tantos anos e esse monte de canal, esse monte de trabalho, não só na TV também? É um público que só cresce, né? E vai ser um pouco mais diverso. Entra um diálogo... Pessoas maiores, né? Acho que travou a conexão do mundo. Tá, troca. Travou? Voltou, voltou, voltou. Voltou? Voltou. Eu falei que eu acho isso muito bacana, no sentido que me coloca em contato com o público que é muito diverso. Manu, a gente separou algumas fotinhos aqui. Hoje eu tava falando pro pessoal que o programa vai ser em família, né? Porque na sequência a gente conversa com a Lília, que é tua prima, né? Com o Jean também. A gente segue conversando com mais gente. Quero ver se tu lembra dessas fotos aqui que ela me mandou. Minha prima que tá chegando aí, pessoal, e vai trazer uma quarentena muito mais ativa do que eu, tá? Olha essa foto, eu amo essa foto demais. Que idade tu tinha aqui? Eu não sei. Eu olho pra essa foto, eu acho que eu tinha sete anos. Mas eu amo demais. Não, isso é lá em São Pedro. São Pedro. É, isso, se não me engano, é na varanda, assim, na entrada da casa da Lívia. E eu amo essa foto, eu amo essa bike, eu amo essa roupa, eu amo tudo. Muito bonitinhas as duas. Aliás, o Jean ficou com ciúmes. Eu amo essa prima também. O Jean ficou com ciúmes e falou assim, ah, eu também tenho uma foto com ela de criança. Daí ele mandou essa foto aqui, né? Vê se eu faço com isso. Ai, Jean, Jean, maravilhoso. Conheço o Jean desde pequenininha, ó. Temos outra fotinha aqui de carnaval, é isso? Ah, eu amo. Os melhores carnavais da minha vida foram aí, nesse salão aí, em São Pedro do Sul. No Clube do Comércio. Conta pra gente, aqui em Santa Maria tu começou a estudar arte, cênicas e tudo mais. No Imaete, certo? Sim, sim. Eu fiz teatro na escola, né? Mas aquela aula de teatro que já vinha na grade, porque a minha escola tinha, oferecia aulas de teatro, o Coronel Pilar. E logo que eu soube que o Imaete estava com aulas de teatro, eu fui atrás também. E aí nunca mais saí. E esse filme aqui foi um divisor de águas na tua vida, certo? Foi, foi. E foi o Imaete que me colocou lá, porque o Sérgio, na verdade, algumas alunas do Sérgio que iam participar da produção do filme, estavam fazendo iniciação teatral no Imaete. E aí me avisaram do teste e tal. Eu fiz e acabei passando no teste. Foi uma experiência lindíssima da minha vida. Desse filme eu tenho muito orgulho. Quando tu fez esse filme, tu já tinha convicção que tu querias, que tu seria atriz como trabalho, como profissão da tua vida? Ou tu fazia como um hobby? O que que tu pensava nessa época? A pretensão profissional, realmente, ela chegou depois do Manhã Transfigurada. O Manhã abriu uma possibilidade, assim, pra mim, né? Eu não via na minha rua... Eu não via a possibilidade de trabalhar como atriz. Era o meu hobby. Era a minha brincadeira. Eu não me via parando de atuar, né? Eu não me via largando o teatro. Mas eu via... Eu me via com o teatro sempre me acompanhando na vida com qualquer profissão que eu escolhesse. E as coisas foram acontecendo. Não chegou um momento que eu falei, não, agora é isso. Em algum momento eu percebi que era isso. Que já era. Que a brincadeira já tinha virado profissão. E que legal isso, né? Tipo, é um incentivo também pras pessoas daqui de Santa Maria verem que a produção daqui pode ser um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, né? Que tá aqui inserida mesmo no cinema do interior. Porque a impressão que eu tenho, claro, que tu vai me confirmar isso ou não. Mas que depois desse filme meio que veio tudo em sequência pra ti, né? A Casa das Sete Mulheres veio logo assim. Isso, isso. Foi assim mesmo. Só que muito antes... Olha, o filme foi... Eu fiz A Casa das Sete Mulheres e o filme foi estrear sete anos depois. Eu já tinha alguns trabalhos, sabe? Foi muito louco mesmo. Porque foi uma foto no jornal que acabou me colocando em contato com esse teste da Casa das Sete Mulheres. E eu acabei fazendo. E uma coisa foi levando a outra realmente. Essa foto que tá aí atrás é uma foto do primeiro dia quando eu fui visitar as locações da Casa das Sete Mulheres. Em Camacuã. E a gente fez lá uma caracterização só pra tirar essa foto, assim. Nem tinha muita coisa ainda. Eu nem tinha lido... Não sabia muita coisa da personagem, nada. Aqui a gente tem mais uma imagem. Isso aqui é uma cena mesmo, né? É. Essa é a Ana Beatriz Nogueira, que foi a minha mãe. E na sequência, aí já veio nosso casal Maração. Que, aliás, herdou uma temporada que eu adorava, que era com a Juliana Silveira, né? Que era a Júlia, se eu não me engano. E daí logo surgiu a Luísa e também emendou o difícil, né? De pegar duas temporadas que são muito famosas, marcaram muito na vida das pessoas, né? Sim. A vagabanda veio na sequência, né? Isso, isso. Foi uma leva crescente, assim. E antes era a Júlia e Pedro. Juliana Silveira e Henrique Castelli. Lembro. Vitor era a Luísa e ele era o... Vitor. Vitor. Isso aí. É, eu ainda... Na minha temporada ainda teve uma malhação. Ainda tinha o Cabeção. A gente fez a dividida do Cabeção. E aí o casal agora... Esse é o casal sensacional da vida. O que esse casal tem de fãs você não acredita? Pois eu vi agora. As crianças me perguntam cadê o Júnior e por que eu não trouxe o Júnior? Cara, deve ter sido mágico, né? Porque eu já era grande quando passou a primeira Tiquititas. Mas eu assistia. Eu, inclusive, fazia cobra no colégio. Já era marmanche, sei lá. Eu tinha uns 13, 14 anos. Já era grandão. E na Gincana eu lembro que a gente fez Tiquititas e tal. E fiquei muito feliz quando eu soube que tu faria a Nova Carolina. Achei que tinha tudo a ver. E como é que foi pra ti? Tu acompanhou a primeira versão? Como é que... Eu não acompanhei. Eu não acompanhei. Se eu não me engano, eu não tinha o canal na minha casa. Não sei. Sei que eu não acompanhei essa primeira versão. Mas eu sabia a história, né? E o mais legal das Tiquititas, pra mim, foi que eu tava num período com uma relação muito estreita com um orfanato no Rio de Janeiro. Que é o Romão Duarte, assim. Eu tava visitando ele duas vezes por semana. Já havia um tempo. Eu já tava há mais de dois anos nesse processo. E eu gosto muito de criança. Eu tenho muitos afiliados. Então, assim, foi só... Caiu como uma luva pra mim. A Tiquititas foi, assim... Não sei nem o que te dizer. Foi um trabalho meio... Que eu pude fazer no automático. Porque a criança me move muito. E me comove. E me leva. E me alimenta. O meu imaginário. E a minha criatividade. Então, foi muito legal. E tu já tinha cantado em cena? Ou foi a primeira vez? Eu já tinha cantado em cena. Mas, assim, muito exaustivamente preparada pra cantar nessa primeira oportunidade, né? Nas Tiquititas, apesar de ter mais estrutura, tinha muito mais trabalho. Então, eu não me dediquei tanto quanto eu gostaria. Mas, de qualquer forma, eu me diverti muito. Vamos ver. Tem o pessoal mandando perguntas aí. Deixa eu dar oi pra todo mundo que tá nos acompanhando. Oi, pessoal. E a Carol, na sua versão, não cantava e não dançava com as meninas? Na primeira, a Carol era super heroína e dançava quase todas. Você sabe por que na versão não foi assim? Não cantou e dançou tanto? Então, não sei. Eu acho que foi uma questão das logísticas de gravação mesmo. Os clipes ficaram mais com as crianças, né? Quanto tempo ficou no ar essa novela? Os caras gravando bastante, né? Olha, eu não sei quanto tempo ficou no ar, mas eu gravei por dois anos e dois meses. Aliás, é um trabalho meio eterno, né? Porque a SBT adora reprisar Chiquititas em qualquer situação, assim, tipo, vai reprisando. É um público que se renova. Então, eu tenho filhos de amigos que viam porque eram muito pequenos e agora começaram a ver. É impressionante como o público se renova. Jóia. Ali a Raquel falando, eu assisto Chiquititas até agora na Netflix. Minha personagem favorita é você. Beijo pra Sofia. Carol, já virou Carol aqui, ó. Carol, manda beijo pra Sofia. Tenho cinco anos, sou sua fã. Beijo, Sofia. Cinco anos. Que jóia. É, é muito legal essa história do trabalho. É muito legal. O trabalho tá disponível. O público que se renova e entra em contato através das redes. É o primeiro lugar, assim, né? Que me traz tanto amor de volta. Porque a abordagem do público infantil é uma coisa sensacional que eu nunca tinha experimentado e que toca o meu coração de forma muito especial. E é um público que se renova. Ah, deve ser muito legal. Porque é muito legal. Trabalhar com criança deve ser mágico, né? Eu sou dos anos 80 ali. Eu peguei toda a função de Xuxa. Depois dos anos 90, essas novelas musicais também. Então, eu também gosto muito de coisas ligadas à criança, sabe? Eu acho mágico, assim, acho puro, acho inocente. A repercussão deve ser muito bonita, né? Sim, é muito lindo. É muito lindo. Eu já ouvi, assim, ó. Uma criança que correu e me abraçou. E aí a criança me largou e o pai falou assim. O pai nunca ganhou um abraço desses. Eu falei, não acredito. O pai tá com ciúmes do meu abraço. E, assim, isso é de uma sinceridade. O abraço da criança, o approach da criança é uma coisa de louco. Jóia. E aqui agora, então, a fase atual. Uma estúlia de seis anos. Um abraço pra você. Desculpa. Isso, não. Vai conversando aí. Porque isso é muito legal. Essa interação com o público. Muita gente tá vendo por causa do teu perfil. E tá tendo essa oportunidade de dar um oi aí pra ti. Não sou criança, tenho 31 anos, mas amo chiquititas. Eu acompanhava todo dia, diz o Milo ali. Oi pra vocês também. Eu queria falar rapidinho agora. Oi, Tomelo. Antes da gente encerrar. Dessa tua fase atual, então, que tu passou por duas novelas bíblicas. E agora tá fazendo uma novela que se passa já nessa época mais contemporânea. Como é que foi pra ti, assim, tipo, essa virada, assim, essa guinada? Eu vi uma entrevista tua que tu falou que o teu cabelo não ia suportar mais uma novela dela. Não deu muito de nada ali. A caracterização é forte, né? Tipo, deve mudar bastante a rotina da pessoa. Olha, isso é bem real, assim. É bem real. Quando... Ah, que legal. Vamos fazer mais uma novela e ela não é bíblica. A primeira coisa que eu pensei foi no meu cabelo. É real, assim. Ainda bem, porque o meu cabelo não iria suportar mais uma bíblica. Eu acho que é sempre bom variar nos trabalhos, né? Uma oportunidade de fazer uma personagem diferente, num tempo diferente, num contexto diferente. Dá um frescor pro meu trabalho também. Joia. Perfeito. Eu peguei aqui também uma imagem da tua... Dessa personagem atual. Aqui. Deu uma travadinha o teu vídeo de novo. Ficou sem áudio, né? Para aí, para aí. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deixa eu ver uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Vamos chamar a Manu de volta. Porque eu acho que ela perdeu o áudio. Para aí, para aí. Manu, cadê você? Vamos ver. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu só achar o perfil da Manu aqui, para a gente se despedir dela direitinho. Em seguida, o pessoal daqui de Santa Maria já vai entrar. O Jean, a Lívia, o Gui Tavares, a Camila Cunha. Vamos ver se agora volta o áudio. Será que voltou o áudio? Voltou, voltou. Quem mais tem hoje? O Jean e a Lívia. A gente vai receber o Jean e a Lívia, que vão falar da experiência deles com as lives, que eles reformularam um pouquinho esse sistema. Daí, eles vão nos explicar, inclusive, as dificuldades, né? Para o empreendedorismo também da cultura na cidade, o que eles estão passando e tudo mais. Vão explicar como é que ficou. A gente vai conversar também com o Gui Tavares. Ele é um cantor e músico nativista que faz parte do trio Pacito, que ele toca e dois meninos sapateiam. E eles estão fazendo muito sucesso aí pelo Brasil inteiro. Eles participaram de um quadro do Luciano Huck, ganharam o primeiro lugar lá. E ele está fazendo uma live agora musical para arrecadar alimentos aqui para Santa Maria. Ele já está ao vivo lá no Facebook dele. E ele vai entrar aqui simultaneamente também no nosso ao vivo. E depois a gente recebe a colunista Camila Cunha, que é da nossa revista Mix, que vai ser publicada sempre ao fim de semana. A gente vai fuxicar um pouquinho no Big Brother também para se despedir, que hoje é de paredão. A gente também gosta de conversar sobre isso. Quero te agradecer. Então, muito obrigado. Vou deixar tudo te despedir aí do povo. E dar o recadinho que tu quiser aí para o pessoal nessa quarentena. Ô, pessoal. Então, agradecer mais uma vez aí ao Diário e a você por esse convite. E a todo mundo que veio dar uma olhadinha aqui na nossa live. Vim mandar um beijo para a minha amizade Josi, que é santamariense como eu. Comecei a fazer teatro com ela na nossa cidade maravilhosa. Josi, eu te vi aí. Um beijo. Bom, galera. Acho que o que eu poderia dizer, assim, que eu gostaria de deixar dito é para que a gente se cuide, para que a gente fique em casa. A prevenção agora acho que é a melhor saída. Então, não tem muito mais além disso, sabe? Vamos se cuidar. Vamos estar atentos a quem está à nossa volta. Muita gente vai precisar de ajuda nesse momento. E a coisa é séria. E vamos atravessar essa aí com serenidade e atenção. Isso aí. Aliás, a gente nem conversou muito, né? Sobre a quarentena, no fim, seria o nosso gancho inicial, mas a gente já engatou. Tinha tanta foto legal para a gente mostrar que a gente acabou indo. Mas, assim, é uma oportunidade também de transformação, né? Eu tenho uma segurança, assim, que a gente vai passar por essa e que, graças a Deus, as pessoas vão se transformar e vão ter um olhar diferenciado a partir daqui, né? Tu tem essa visão otimista também? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu procuro sempre ter uma visão otimista para tudo na minha vida, sabe? Eu sei que esse processo da gente valorizar o que de fato importa é um processo longo aí, né? Que a gente precisa entrar. Mas eu acho que a gente está tendo a oportunidade de uma belíssima lição. Que joia. Manu, muito obrigado, então, pela presença. Quando tu estiver em Santa Maria, eu quero te convidar para tu participar ao vivo. Se Deus quiser, vai ter passado tudo isso. A gente vai estar todo mundo bem. A gente te espera lá na redação do diário, no nosso Papo de Cultura, que esse programa que a gente está fazendo aqui no Instagram, originalmente, ele acontece lá da nossa sede, né? Terças e quintas, durante a tarde. Então, esperamos você receber lá, se Deus quiser. Obrigado pela participação. Grande beijo e sucesso sempre. Beijo, beijo e até já. Beijão. Beijo. Aí, Manu do Monte, então, conversando com a gente. E agora a gente vai conversar. Vamos seguir o nosso Papo em Família. Vamos conversar com a Lívia e com o Girã, que são bailarinos daqui de Santa Maria. A Lívia é prima da Manu. Vamos ver se eles já estão por aqui. Estão aqui. Vamos chamá-los aqui. Eles são professores na Vintage Estúdio de Dança, aqui de Santa Maria. Oi, amigos. Tudo bom? Olá. Tudo bem? Uh, certo. Viu? A Manu adorou a montagem que tu fez ali, viu, Girã? Tava a carinha ali com ela. Estou acompanhando. Aí tu me quebra a cara, né? Saudade dessa prima. Não pediu o segredo, né, Lívia? Eu mostrei. Falou. Saudade dessa prima. É uma prima que a gente, mesmo sem se ver, a gente não perde o contato nunca. E é uma ligação, assim, bem forte com essa prima querida. Que amor. E adorei as fotos de você. Super anos 90, aquilo ali, provavelmente, né? Os vestidinhos. Bem vintage, né? Muito vintage. Pessoal, agora vamos falar sobre isso, inclusive. Queria ver com vocês. Estava conversando ali com a Manu. Sobre que não é só a Oba-Oba também. Essa fase, né? Que a gente está vivendo. Para o empreendedorismo cultural está sendo bem complicado. Tanto que várias iniciativas, né? Estão começando a acontecer. E a gente está testando coisas também. Porque a gente não tem uma fórmula concreta. Vocês podem nos contar, então, um pouquinho do que vocês se propuseram a fazer. E como é que vocês estão fazendo agora. As dificuldades que vocês encontraram para conseguir passar por essa fase aí. Que está sendo bem difícil. Sabe que um oi para todo mundo aí que está nos vendo e ouvindo. É uma fase muito louca, assim. A gente está se redescobrindo. Porque, na verdade, nós somos artistas que brincam de empresários, né? Com uma escola de dança. E, assim, esse mercado dentro das artes, falando mais dentro da área da dança e das escolas de dança. É uma guerra, na verdade, né? Porque quando começou a quarentena, veio, assim, bombardeado de lives, lives, lives. Mas, enfim, ainda é bombardeado de lives da galera da dança. Dando aulas, workshops, enfim. Uma galera começou a fazer muita live do setor de dança. Só que aí, a galera caiu na real e viu que as lives gratuitas não vão pagar as contas desses artistas, né? Então, a galera falou assim, peraí, peraí. Só que agora eu já estou fazendo live, a gente já está envolvido nisso. E começaram a divulgar muito e ocorreu muito conflito de horário, até, assim. Todo mundo estava fazendo live o tempo todo. A gente também iniciou, quando surgiu a parada, a gente ficou apavorado. Pô, a gente precisa entrar ainda mais forte na internet. A nossa marca, ela tem bastante presença na internet, quanto dança na região. E a gente pensou, pô, a gente precisa entrar mais ainda, gerar mais conteúdo, fazer mais coisas. E a primeira opção foi a questão de lives, né? Então, a gente começou fazendo duas lives. Uma com aula de dança na quarta-feira. A gente fazia uma... Cada semana seria uma modalidade diferente. E também, para o público infantil, né? Seriam umas lives mais para criançado. Só que a adesão disso e o alcance, ele é limitado. Porque, querendo ou não, quem mais atinge pessoas, que são os big players, né? As grandes contas. Então, você pega lá um Fit Dance, Daniel Saboia, que tem um outro alcance, outra proporção. E os Instas que não têm, digamos, milhões de seguidores, que são um pouco menores, eles acabam que não atingem tanto. E com isso também, pensando que a gente precisa manter a escola, a gente se focou mais na venda de aulas, né? Aulas online. O que é complicado também. Oi? Como é que está funcionando? Como é que passa a funcionar essa venda de aulas nesse momento, para quem quiser fazer? Sim. Sabe que, assim, é muito louco que a gente já não tem essa cultura de pagar, né? Por aulas de dança. Cursos online, existe muita gente comprando curso online, mas não fazendo curso online. E as aulas de dança é algo que você precisa ter o aluno ali praticando, fazendo para que ele possa evoluir e continuar consumindo esse produto. Hoje, quando a gente migrou para as aulas online, nós somos obrigados, na verdade, a gente pensou de que forma a gente vai fazer isso, né? Porque os alunos que nos procuram, que procuram uma escola de dança, eles não vão só pela dança, mas eles vão para socializar, para conhecer outras pessoas, enfim, para desestressar do trabalho, da rotina de estudos. E aí, de que forma a gente atingir esse público? E a gente viu duas formas de se conectar com essa galera, de fazer essas aulas, que eram ou por aulas ao vivo ou aulas gravadas. Só que há também algo complicado, que é a internet em Santa Maria, que às vezes deixa a desejar, complica bastante a conexão de alguns alunos e é muito difícil de corrigir eles ao vivo, né? Então, você tem plataformas como Skype, Zoom, enfim, diversas plataformas, mas é muito difícil de manter ali a conexão, de olhar o aluno e poder corrigir. E a gente optou por aulas gravadas. Também porque muita gente não quer aquele horário de fazer, ah, toda quarta-feira eu vou ter que fazer aula. Eu quero fazer quando eu estou afim, eu quero fazer, sei lá, segunda de manhã, domingo de noite. O pessoal se revoltou, o pessoal da internet. Voltou, voltou. Viu como é complicado, gente? Live é complicado. Ao vivo é complicado. E aí a gente acabou optando pelas aulas gravadas, Então, os alunos, eles continuam pagando a mensalidade e vão recebendo esse material semanalmente, né? E aí, uma vez na semana, a gente procura fazer, sim, aí uma live com eles para, aí sim, um tira-dúvidas, né? Que a gente possa demonstrar e eles irem perguntando para a gente, de alguma forma, conseguir ter esse um pouco mais próximo, né? Porque a gente precisa corrigir também, né? A gente precisa ver o aluno dançando, porque a gente está falando de atividade física e algumas modalidades. Se o professor não tiver o cuidado de lidar com a estrutura do aluno, ele pode acabar até lesionando, né? Então, isso é algo que a gente pega bastante, o cuidado de como a gente vai atingir esse aluno e dar a modalidade de... ...cavando de novo. E também eles mandam vídeos para a gente, onde a gente corrige, ó, cuida o joelho aqui, faz alguma coisa assim. Voltou? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Então, a gente tem esse cuidado também para poder ajudar o aluno mesmo dentro de casa. Assim, a gente viu bastante uma galera passando treino físico. Muito treino físico por aí, direto e tal. Se o aluno não fizer corretamente, não tiver alguma coerção, ele pode se lesionar gravemente. Ele pode estourar um joelho, estourar um tornozelo. Então, a gente até fala, né, dos blogueiros fitness. Cuidado, tem que seguir quem tem graduação em educação física, quem é da área de corpo, né? Seja fisioterapia ou enfim. Porque, às vezes, é complicado a galera que simplesmente faz, porque dá certo, começar a disparar dicas por aí, né? É complicado. Tá, e me diz uma coisa. E nesse encontro que vocês fazem semanal, daí ele é aberto para quem quiser participar ou é fechado para os alunos que estão pagando as aulas? É fechado para os alunos. É com as turmas, né? Com as turmas. O que a gente fez... Você faz qual aplicativo? Aí tem o Zoom ou o Skype, né? São os mais utilizados. O que a gente está fazendo com a galera, a gente está lançando desafios. Toda semana a gente lança um desafio. Isso também é para estimular a galera, tipo, pô, não estou fazendo as aulas regulares ali, mas quero me mexer, quero fazer alguma coisa. Então, toda semana a gente lança alguns desafios para a galera que não dança ou enfim, dança por hop ou enfim, que quer se divertir, fazer esses desafios. Até eu quero ver tu ter desafio aqui, Cassiano, a fazer o último desafio que a gente lançou aí. Depois tem que dar uma olhada. Vou dar uma olhada. O desafio da semana é como vocês estão se mexendo aí na quarentena e nos mandar dançando. Tem que fazer aí o... Estou movimentando. Vou ter que fazer o trajeto de madeira dançando, então. É isso. Perfeito. É isso aí. Não, essa quarentena está triste. E, Lívia, é tu que está gravidinha. Como é que tu está vendo isso tudo, assim, sabe? Tipo, tu vem com esperança que tudo vai ficar bem. Manda um recado já para o pessoal que está nos assistindo, assim, de positividade, que provavelmente está em estado de graça. Tu tem que estar vendo as coisas com positividade, espera. É. Assim, eu vou complementar aí as palavras da Manu, né? Que eu também procuro trazer para a minha vida, assim, pensar o lado bom das coisas, né? Claro que no início, assim, a gente tem aquela tristeza de Ah, eu não posso estar na rua, não posso estar vendo as coisas. Eu gostaria muito de estar vendo roupinha, vendo quartinho. Mas também tem o outro lado do que Ah, eu posso curtir um pouquinho essa gravidez aí, mais tranquila, mais em casa. Não pode ir para a Manu fazer um enxoval. É, isso aí. Então, é isso, assim, ter fé, ter esperança de que dias melhores virão e eles virão. A gente só precisa ter paciência, calma e tranquilidade, né? Para passar esse momento aí. Então, tá. Vou agradecer vocês e convocar, então, o pessoal que quiser fazer parte das aulas e receber esse conteúdo. Fala com vocês pelo Instagram aí da Vintage Studio de Dança, certo? Certo, valeu. Tá, eu vou fazer o desafio, então, depois eu retorno, não sei se eu consigo fazer. Já convido vocês, também, para depois que isso tudo passar, vocês participarem do Papo de Cultura lá no estúdio, lá no diário. E vamos fazer aquele desafio musical também, assim, de sortear alguma coreografia e fazer na hora, assim, pra gente lembrar. Lá dos anos 90, do Itaú. Beijão. Se cuidem. Beijo. Obrigada. Tchau. Certinho. Vamos ver se o Triupacito já está por aqui. Nosso amigo Gui Tavares, que está ao vivo lá no Facebook. Vamos ver se ele já está por aqui. O Triupacito. Vamos ver. O Triupacito já está aqui, ó. Apostos nos esperando. Vamos ver se a gente vai chegar no meio de uma música lá na live deles. Olha aí, meu amigo Castelo. Grande Gui. Tudo certo? Está ao vivo aí no Facebook? Oi. Está ao vivo? Isso. Estou ao vivo aqui no Facebook, na minha página. Debaixo para o Vivo. Gui Tavares. Queria até pedir para o pessoal que está nos assistindo. E se quiser acompanhar a nossa live, lá no Facebook, eu vou mostrar aqui. Para frente aqui, ó. Que joia. Estou ao vivo lá no Facebook. Ficou, Fizinho. Grande. Gui, então vamos invadir a tua live. Eu vou pedir que tu cante uma música, então, para nós. E daí, na sequência, tu explica o que vocês estão arrecadando, como é que o pessoal pode ajudar. Com certeza. Eu vou deixar aqui com o Rodrigo, aqui, para ele gravar. Segue o baile. Oi, está virando para mim aqui, Gui? Aí, vou virar para lá. O Gui botou para mim aqui. Agora sim. Pessoal do Diário, que está nos assistindo aí. Vamos lá? Pessoal do Diário, que está nos assistindo no Instagram. Pessoal do Diário, que está nos assistindo no Instagram. Pessoal do Diário, que chega na rotatória da UFSM, pela faixa nova, e aí tu dobra a esquerda. Passou a rotatória da UFSM. Oi? Isso é, vou jogar um lábio. Aqui, preto, tem construção. E quando eu decidi do que pode esquecer, você pode me levar só para me prender. E você se tira no cartão do canto, você sabe fazer. E dessa outra, e me dá prazer, eu vou jogar um lábio. E 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 eu vou jogar um lábio. Amém. 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 O pessoal tá na live aí, do diário, né? Olha aqui, acabou de chegar. É que tá uma loucura, o meu WhatsApp tá uma loucura mesmo. Deixa eu só ler aqui. Olha aqui, doação. Vamos lá. Chegando duas. Vou abrir aqui pra nós olhar. Olha aqui a quantidade do WhatsApp de pessoas mandando isso. Bastante gente. Olha o controle pra gente fazer. Vamos lá. Doações. Agora, Sul Clean, 200 quilos de alimentos doação. Sul Clean doou 200 quilos e não dá 800 quilos de alimentos. Confere, produção. 800, né? 800 quilos até agora. Muito bom, muito bom. Doações, 800 quilos chegando. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Quem mais, hein? Tem mais um aqui. SM Altidore, mais 100 quilos. 900. Vamos chegar a uma tonelada. 900 quilos de alimentos do lado. Aí a gente tá com o quê? Não dá meia hora até lá. Bonito dever que é tudo empresa local, tudo empresa de Santa Maria e todo mundo ajudando. Isso que é bonito dever. Isso, tudo empresa local de Santa Maria. E o pessoal ajudando. É isso aí. A ajuda tá chegando. Ó, também temos que... Aqui o pessoal da MSU mandou máscaras também pra ajudar. Ah, sim. Máscaras pra nós. O pessoal da MSU mandou máscaras ali também. Tá ajudando muito nessa questão. E nos ajudou com algumas máscaras. Isso aí. E nesse momento ao vivo aqui no diário e na nossa live, nosso acompanhamento, tá cada vez subindo mais, Gui. Nós já estamos ultrapassando, né? Entre as três plataformas nesse momento, mais de mil pessoas ali. Mil pessoas. Então, tá uma maravilha. E acabou de chegar o espeto. Nós pedimos... Olha só. Nós távamos aqui mostrando que a PUSH e a plataforma é pra ajudar o pequeno empresário. Aí o que que aconteceu? Nós escolhemos aqui um churrasco, o espetinho do tio Roger. Pedimos ao vivo. Ele mandou um vídeo gravado que nós transmitimos pro pessoal. E acabou de chegar aqui o rapaz. Vou mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo aqui no diário. Especial é pedir um abraço pro Espumoso, Rio Grande do Sul. Um forte abraço pro pessoal do Espumoso. É isso aí, Cassandra. Que jóia. Então, pessoal, que quiser ajudar, tem o QR Code no cantinho aqui da tua live no Facebook. Pessoal, a gente já compartilhou lá no Facebook do diário. Quem tiver que ir no Instagram quiser migrar pra lá. O Gui vai seguir cantando um tempo, certo? Até que horas vocês vão, mais ou menos, seguir ainda cantando? A gente vai seguir cantando. Ainda não tem o horário certo que vai acabar a live. Então, vamos seguir cantando. Vamos fazer cinco horas, que nem o Gustavo Lima. Mais? Vamos fazer umas dez horas. Mostra pro pessoal ali, ó. A homenagem é o pessoal que tá trabalhando no tempo de risco também aos motoboys, né? Acabou de chegar aqui a entrega do Rodney Spetinho. Tá cadastrado lá na plataforma do Rio de Brasil. Jóia. Só não vai beber muito, que nem o Gustavo Lima, viu, Gui? É, mas foi patrocinado pra nós. Vai de leve, vai de leve. O Gustavo Lima fez fiasco no fim. É, não, não, fiasco não. Com controle. Vou pedir então que tu cante mais uma pra gente se despedir. Na sequência eu vou chamar a Camila Cunha. Certo aí. Muito obrigado. Então já deixa um abraço a todo o pessoal que tá assistindo. E vamos fazer mais uma música pro pessoal. Vamos lá? Vou passar a câmera aqui. Vai assim. E é só você ter pedido as culpadas. E você já saiu pra rua e beijou por duas boas casas. O Deus tá fazendo o mesmo. A raiva é que eu venho do mesmo jeito. E tá procurando se acordarem um beijo a Deus. A raiva é que eu venho do mesmo jeito. A raiva é que eu venho do mesmo jeito. A raiva é que eu venho do mesmo jeito. Eu te faz alterada, é a virtude de uma discussão Tu aves eu não, eu não tava treinando não Você promoveu seu coração, eu não tava treinando não Abraço tudo, pessoal, sábio, 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 sábio Eu não tava treinando não Eu te meto na cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Obrinando a terminar E a briga foi feia Ele vem na casa Ele foi engalteada Ele fui engolida que me acabou de infusão Tô uma visão Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração E a briga muito feia Ele tem uma cara Ele vai não ter a água Ele tudo que tem é uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Lembrando o pessoal do Diário aí Se vocês tiverem assistido lá Vai lá no Facebook Itavares, Itavares, Itavares Muito obrigado a todos por ter a presença Obrigado pela entrevista Um forte abraço Esperamos voltar novamente No Papo Diário e Cultura de Santa Maria Feito! Obrigadão Gui Sucesso e boa coleta de doações Obrigadão! Pessoal, então se quiser continuar assistindo a live do Gui Lá no Facebook A gente compartilhou no Facebook do Diário de Santa Maria Vamos chamar agora Vamos ver se a Camila conseguiu se posicionar A Camila tá na correria Vamos ver se ela vai conseguir entrar Se não vai conseguir entrar Pra gente falar rapidinho do Big Brother Que hoje tem paredão, né? Hoje o pessoal gosta De fazer uma correria De dar pitaco Aliás, eu nem sei se o paredão é esse Eu peguei a primeira foto que eu vi É esse, né? O paredão Vocês estão por dentro do paredão? Camila, tu chegou aí? Me dá um oi se estiver por aí Aê! Aê! Vamos ver a Camila Cunha Nossa colunista da revista Mix E do site do Diário Vai aparecer aí Oiê! Oiê! Eu peguei no pulo, Camila Guri do céu Eu só botei uma roupa E eu tô toda maquiada Fazendo comida Olha Deu certo Eu achei que era mais tarde Não, guri A gente começou às oito A gente conversou com a Manuela De um monte A gente conversou com a prima dela A Lívia, que é bailarina Eu assisti Eu achei que era mais tarde Me confundir Ainda bem que eu te chamei Porque eu vi Eu tava dando uma olhadinha aqui E vi que tu não tava entrando Eu te chamei no WhatsApp Sim, sim Agora também Me diz uma coisa O paredão é esse Porque eu peguei uma foto E nem me dei conta É esse, né? É esse, aham É que teve tantos paredões Agora tem dois na semana Sim, sim Eu tô meio confuso Meio perdido Eu, confesso Vou abrir meu voto Por mim, seria fora Babu Porque eu acho Que é o Big Brother Das mulheres, tá? Na minha opinião Ele não deveria ganhar Porque é o Big Brother Das mulheres Mas eu sei Que não vai sair o Babu Tá? Então vai ficar Entre aqui e aqui O que que tu acha? Qual a tua opinião? Eu acho Que é certo Que a Gisele vai sair É bom que eu acho Mas é certo Não, e agora No multishow Eles se confundiram E daí eles colocaram Anunciaram a conversa Com o Eliminado E já botaram a foto dela Eu vi também isso Ato falho Eu vi isso também Tá, mas você não tá achando Que esse Big Brother Tá bem confuso Porque a Gisele Chegou a ser favorita Em algumas semanas Era uma das minhas favoritas Mas na verdade Todos já foram meus favoritos E todos já deixaram de ser E eu acho que meu E de muita gente Porque foi um Big Brother Que deu muitas voltas Assim O preferido Em uma semana Já virava O com rejeição Na outra Então foi difícil De acompanhar Eu não tava Conseguindo raciocinar Agora eu acho Que tem os favoritos Mas pode ser Que eu mude Ah, e hoje Quem são os teus favoritos? Olha Eu gosto Do Babu Eu comecei a gostar agora Nas últimas semanas Muito da Mari também Gosto do Babu Da Mari Da Manu Da Rafa E da Thelma Cinco É quase todos Que tão na casa Quase de todo mundo Agora Porque eu não gostava A Ná A Ná tá dizendo ali Fora Babu Vitimista A Jaque Que é a Gisele Que vai sair É como eu falei Assim, ó Eu gostava muito do Babu No início do programa Tá? Achava que Quando os homens Estavam lá E fazendo aquele Mão de bobagem Ele chamava os caras Dava um papo legal ali Explicava sobre o feminismo Várias atitudes legais A partir do momento Que ele brigou Por causa da bolacha Eu achei muito injusto Porque eu achei A Manu Muito Sensata Fazendo a divisão Pensando em todo mundo Dividindo pelo número De dias Pelo número de pessoas E ele simplesmente Largou as patas nela Falou que não Que era miserável Que não sei o que Ali Foi a primeira situação Que eu pensei assim Bah, ele não está Sendo sensato Porque logo ele, né? Que diz que vem Do lugar humilde Que de repente Deveria querer Dividir as coisas Não demonstrou Eu concordo contigo Eu também achei injusto Essa situação Mas eu acho que Dentro desse Big Brother Ele é uma reprodução Do mundo real Que todos erram E todos já foram Incoerentes E todos já foram Sensatos Então eu penso Que a gente tem que Botar numa balança E ver quem Que pesou menos Porque errar E ter essas funções De certa forma Como tiveram Exatamente Isso inclusive De cada semana Não ser favorito E as pessoas Cancelarem Ou não cancelarem É muito disso Não existe pessoa perfeita A gente sabe disso A gente não é perfeito Mas a partir dali Não só por causa disso Eu achei o Babu Assim, ó Em várias Uma sequência De várias Atitudes Ruins De falta de convívio Como o jogo É um jogo De convivência Eu achei que ele não Conviveu bem Com as pessoas Inclusive agora Eu até concordo Com algumas falas Da Gisele Porque ela diz assim Tá todo mundo Na volta do Babu E ele tá lá Falando com a almofada Sabe? Tipo Sim Por quê? Uma coisa Personagem nesse sentido Mas eu também Entendo que Ele muito Falando sobre a convivência Ele muito no início Do jogo Se irritava Porque ninguém Fazia nada Que era só ele Que fazia também Então tem os dois lados Da coisa, sabe? Por isso que eu acho Que mudou muito Porque todo mundo Começou a ter percepções Diferentes Mas eu também acho Que era pra ser O Big Brother Das mulheres Mas agora No final Eu gosto do Babu E eu acho Que já tá assim Eu fico em dúvida No segundo E no terceiro lugar Quem que vai Ocupar esse pódio Se é a Manu A Rafa Ou a Thelma Que eu acho Que elas são as favoritas A Mari cresceu Muito também Depois da conversa dela Com a Manu E tal Bastante gente Que não quis ficar Nem do lado do Babu Nem do lado das gurias O Imparcial Ficou Uma votação Da Mari Mas acho que Ela volta hoje Acho ou não? Tu acha então Que a Gisele sai? Sim Uma pena Porque eu acho Que ela era tipo Super divertida No início Acho que ela se perdeu Muito no jogo E daí Agora Acho que não vai Ter escapatória Tá É Pela lógica Eu também acho Que a Gisele sai Mas eu gostaria Que o Babu saísse E eu acho Que na final Minha Tá a minha opinião Eu acho Que tá empatado 33,33333% Babu Manu E Rafa Eu acho Que esses três Vão brigar Eu acho Que não tá ganho Pro Babu Eu acho Que vai ser difícil E vai ser Tipo aquele Paredão Que a Manu Passou De um bilhão Sabe? As pessoas Vão voto a voto Disputar Quem que vai ganhar Ah Eu não sei Olhando assim Pela internet Eu acho Que os nomes Do Babu Você sobressai Mas é aquilo Que o Tiago diz Que o textão Na internet Não vai ganhar O paredão Eu sou uma Que fala E fala E eu não voto Quase nunca Então tá Então tá Obrigado por ter participado Era mais Pra gente finalizar Mesmo com essa prévia Do Big Brother Semana que vem Eu até chamo de novo De repente Pra gente conversar Aliás Semana que vem O Big Brother Acaba na segunda O Big Brother Era pra acabar Nessa próxima terça E daí Eles aumentaram Quatro dias E vai terminar Na outra segunda Tá Mas agora Já tá muito chato Agora eu já acho Que deu o que te dar Agora acalmaria Tipo O legal mesmo O ápice É que tá todo mundo Na casa É claro E agora eles ficam Tudo batendo muito Na mesma tecla E eu já tô com medo Que daqui a pouco Já não goste mais Dos meus favoritos Chega De ser palhaçada De ser confusão O pessoal aí Que tá nos assistindo Também tá concordando contigo Babu campeão Acho que o Babu é o campeão Mário em segundo Por favor Vamos ver Vamos ver né Veremos Aguarde Confira Certo Obrigado por ter participado Um beijo Convida aí o povo Pra ler a tua coluna No sábado e no domingo Ah verdade Hoje a gente encerrou As páginas do Mix Que vão ser vinculadas Nesse final de semana Tá bem legal A minha coluna Eu falava sobre tendências Modas Agora ela foi Reformulada Digamos Eu tô tentando puxar Pra assuntos Mais que sejam Coerentes com esse momento Coisas que a gente Vai fazer em casa Pra se distrair Dicas de filme A gente fez um quadro Sempre tem uma dica Do Netflix Que eu fico louca Pra falar uns 15 Mas tem um só Um filme bem polêmico Foi o filme escolhido Dessa coluna Do final de semana E tem no site também No site Eu escrevo três vezes Por semana no site Aliás eu brinco com a Camila Que eu sou sempre o primeiro A ser influenciado por ela Porque como eu edito As páginas dela Eu sou a primeira vítima Cara Já cheguei aí Pro mercado Lembra quando tu fez Já vê se funciona Ali se o meu editor Já foi balançado Com aquele assunto Lembra quando tu fez Umas receitas De uns sucos Vamos lembrar O que que eram Uns shakes Eu fui direto Pro mercado No mesmo dia Comprar Até mandei uma foto Da minha sessão Viu só E eu tenho certeza Vem comprar frutas Receitas Saudáveis Viu Muito bom Muito obrigado Pela participação Um grande bem Imagina Um beijo Beijo pra todo mundo Tchau Beijão então Pra Camila Obrigado Todo mundo Que nos assistiu Até agora Que ficou aí Que nos acompanhou Muito obrigado A todos Que participaram Aos nossos convidados Também A Manu O Gian A Lívia A Camila E o Gui E sigam lá O Gui O Gui segue na live Dele lá no Facebook Ajudem a essa causa E não esqueçam Fiquem em casa Se cuidem E até a próxima Beijão Tchau 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 Tchau